Reumanizar é tornar algo novamente humano. Entenda por que a medicina está em busca dessa reumanização. Nos últimos anos, a medicina tem passado por um processo de transformação, tornando-se uma profissão tecnológica, deixando a relação médico-paciente mais fria. A tecnologia tem avançado tremendamente na área da medicina, na área da saúde de um modo geral. Então, ela traz uma forma de diagnóstico muito mais precisa. Porém, no avanço da tecnologia, o ser humano não tem avançado na questão dos relacionamentos. Por isso as queixas dos pacientes. A carga, a demanda que você tem hoje numa clínica, num hospital, num pronto-socorro, é muito grande. Com isso, a reumanização médica tornou-se um tema frequente entre os alunos da área. No nosso curso, ao menos, a gente pode falar que isso vem sendo muito elucidado pelos professores, pela equipe de profissionais, para a gente tentar melhorar essa humanização junto com o paciente, melhorar sempre a relação médico-paciente, porque já foi comprovado que isso ajuda na recuperação das doenças e tal, inclusive no próprio tratamento com o paciente. E a melhora é bem mais rápida com essa humanização e essa questão de tratar melhor o paciente. Várias teorias têm sido apontadas para explicar por que o tratamento do médico mudou ao longo dos anos. Muito fácil falar por que a relação de humanização caiu, porque nos últimos anos o capitalismo veio crescendo tanto que a área de saúde veio deixando de prezar o lado humano para prezar o lado capital. E aí a reumanização veio para tirar aquele capital exacerbado da área de saúde, para tentar reumanizar. E eu acho que isso tem que ser pregado constantemente na área de saúde. Os estudantes afirmam também que os hospitais podem melhorar bastante essa relação com os clientes. E a gente precisa tentar melhorar sempre a qualidade de vida do paciente, conversar mais, o simples ato de tocá-lo, de tentar escutar um pouco o paciente, o que ele está sentindo, é uma coisa que retorna à humanização na medicina, o que, como a gente já disse, foi um pouco perdido ao longo do tempo. Segundo os professores, muitas vezes só exames não são capazes de resolver o problema do paciente e que o contato é imprescindível. Você já curtiu a TV pelo Facebook? Se não curtiu, corre lá. Pelo Facebook você fica por dentro de todas as nossas novidades e promoções. Agora, o nosso intervalo. Mas não saia daí. Já já a gente volta com muito mais.